Esse é o melhor tributo de Raul Seixas do mundo. Muito bom, hein? Daqui a pouco a gente passa. Vai, vamos lá. Os meninos, agora? Isso é esse que pode pagar o meu, hein, rapaziada? Eu também quero minha parte, não esquece de mim. Opa, telefone! Programa da Maggie Oliver ao vivo. Quem é? Quem é? Oi, Felipe. Felipe tá bom. Felipe, você é amigo dessa banda também? Que legal, muito bem. Ele tem essa infelicidade. Obrigado pela audiência, viu? Você quer mandar recado pra algum deles ou quer falar? Eu deixo, rapidinho. Eu não vou te pagar. Você já escutou o que mandaram pra você, né? Ah, Felipe caiu. Caiu? Caiu, Felipe. É de novo, Felipe. Vai lá, comecem a passar o número de vocês. O povo vai marcando em casa. A gente tá com a página, né? A gente tem a nossa página, né? A gente tem a nossa página. A gente tem a nossa página. que vai estar passando o contato deles também. Que a gente trabalha tudo junto, né? Na verdade, não tem alguém certo pra estar marcando. A gente não tem capacidade nesse momento. É, mas é por isso que eu falo. Pra não passar o número mesmo. De repente, chega pra vocês. Você não atende, o outro atende. Dá um empigo d'água e assim vai. A gente vai indo, né? Exatamente. Tem o meu contato também. Ddd11945813955. Só ligar lá. WhatsApp. Facebook já falou, né? Magno de Paula. Banda Cachorro Urubu. É só procurar lá também. Banda Cachorro Urubu. Ou então, Marcelo Cavallo. Tá. 96808-5166. Aí, pra gente trocar ideia lá, pra tocar em qualquer lugar. A gente toca em casamento, aniversário. Velório. Velório. Qualquer coisa. Então, pessoal. Lembrando que eles passaram o número deles. Tem a página do Facebook. Tenho também o Facebook de cada um. Mas, se quiserem mais informações, também pode me chamar. Que eu respondo por eles, se caso precisar. E vamos aí, Guarulhos. Abrir espaço pra nossa música popular aí. Pro nosso rock. E esses meninos, ó. Tem valor e a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Nesta feira, a gente vai estar lá no Hip Surge, hein? Agradecer. Agradecer. Agradecer todos os bares aí. Que tipo, um bar, um clube. Porque é assim que a gente tá, tipo, ganhando espaço mesmo. E vocês também trabalham na humildade, né gente? Vocês sabem que tá todo mundo em crise, que o negócio tá ruim pra muita gente. Então, a gente tem que fazer sempre uma coisa que seja acessível pra vocês. Que a casa também ganhe e que façam uma parceria, né? E um ajudando o outro, tá? Pra poder a gente conseguir fazer uns eventos, legal. Sim. Tem mais alguma coisa? Não, eu vou passar que é sobre... Mais eventos? Isso. No dia 12 agora, a partir das 22 horas lá em Arujá, no Hip Sujo Bar. A gente vai estar tocando lá. Legal. No sábado. É, nossa casa praticamente. Ah, é? No sábado a gente vai estar fazendo uma live no Guarulhos ao vivo. Musical Live às 15 horas. Ah, legal, hein? Sim. E a Virada Cultural na Damastô, né? Às 5 horas da manhã no domingo. É de sábado pra domingo. Exatamente. É de sábado pra domingo. E a gente também dá uma frisada aí no evento do Paulo. Que é no dia 21 do 5 no domingo, né? É. Às 16 horas no Bar Padre Celestino. O ingresso a 10 reais. E pra quem for aí, eu acho que tá gostando. Então, vale a pena, como eu falei, não vai gastar com estacionamento. O ambiente é familiar. Se quiser reservar a mesa, fala com a gente rapidinho, porque as reservas já estão acabando. Chama a gente aqui, deixa tudo reservadinho. Esse cara aqui vem aqui com... E aí? Vamos passar à vontade. Vamos passar à vontade. Ah, agora é o meu churrasquinho. Agora com certeza... Não, com certeza é a minha bistequinha por Uruca Caminha, esteticista. Aí galera, tem churrasco aqui, ó. Traz pra mim aqui toda quarta-feira, que ela sabe que eu adoro. Se eu soubesse desse nome a marmita, meu. E eu vou agora... Ô, Nelsinho, tá alocado o estúdio? Ou, quer dizer, os bastidores? Tá? O pessoal tá tão quietinho, tá tudo que a boca cheia. Ai, que inveja! Tá todo mundo comendo, né? Eu tô com fome! Eu tô com fome! Vamos lá, então. É... Um grande beijo, um grande abraço aos meus patrocinadores oficiais. Caneco. Da Avenida Tavo Carreiro Mesquita, 60, próxima sexta-feira, Open Bar. Sabadão, cerveja grátis. Latinha de cerveja grátis, das 22 até as 2 da manhã. Entrada VIP da mulher, homem paga somente 25 reais, participa da promoção. Gente, vamos lá. O Caneco deu a louca no alemão. Tá cheio de promoção. Vale a pena. Vamos prestigiar. Eu quero vocês lá também, qualquer dia desse. Pra gente tomar uma soma lá, bater um papo. Com certeza. E vamos fazer uma parceria aí pra gente conseguir fazer bastante coisa com vocês também. Sim. Então, não no Caneco, porque lá não é uma casa de rock, mas a gente pode tentar em outras casas. Mas a gente monta uma banda country também. É. Lembrando, né? É isso mesmo. E lembrando que na próxima quarta é Max Mello ao vivo, cantor oficial do Caneco, fazendo a sua participação aqui, falando da trajetória de sucesso. E eles vão estar aqui junto com a Brunê semana que vem. Beijo, galera do Caneco. Beijo, Nádia. Beijo, alemão. Tamo junto nesse projeto. Valeu, Paulo. Agora vamos de música. Vamos de música. Quer que você tenha uma beleza? Gente, acabei de saber que já tá dando o nosso horário. Vamos acabar com uma louco beleza aqui. Um grande beijo a todos. Feliz Dia das Mães. Amo vocês. Valeu, obrigado, mamãe. Te amo. Te amo. Valeu. Não percam a próxima semana. Nosso programa ao vivo com o Max Mello e a Boutique Vão de Vunê. 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 Leandro Emanuel, Vanessa Jala, Monique Jander, Manina, Jô Cabeleireira, o Pai Padre Celestino. Aguardamos vocês no show desses meninos lá no Pai Celestino, dia 21. Tchau. O que é vocês? Na leg. Maluco total, voz malucu real. O que é isso? Que chato. Controlando a minha maluquês. Misturada com a lucidez Vou ficar Ficar com certeza O maluco beleza Ficar com certeza Ficar com certeza O maluco beleza Paulo Lacerda Conto com você Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil Ser